Bom dia, olha chegou tortinha novinha, olha que maravilha, chegou pala italiana, só seis hein gente, o pessoal está procurando muito, bolo gelado, cone, olha aí, trocante, bala de fogo, olha aí, maravilha, sabor aqui, maracujá chegou, olha que beleza. Bom dia, a nossa salada aqui, olha aqui, gravatinha, cenoura, saladinho, salada de abacate, olha aí, palmito, olha que beleza, fogo de condorna, bem cremoso, olha aí, bolo de feijão, arroz branco, tropeiro, bolo de caldo, arroz, albôndega, patinha acrílica, batata doce, banana, quibicinho, peixinho ao molho, batata com creme de queijo, para o fim de melho, quiabo, macarrão com creme, peixinho frito, olha aí, olha aí, que maravilha, aos fogos, sabor aqui. Bom dia, olha aí, eu estou a refrigir, esse é só o ouro, tem lá no meu canal, isso tem que fazer lá no destaque também, no destaque, o canal não pisa não, olha aí, a Luiz sempre é do fundo, ela não pode deixar pregar, o segredo do toicinho é esse, olha que maravilha. Boa tarde, só o ouro por aí, olha as carnes de ouro costela aqui, copinho do chefe aqui, maravilha, capa do contrafilé do chefe, olha aí, só o ouro, contrafilé aqui, posicionado, olha aí que marmoreira esse contrafilé, né, maravilhoso aí, branquinho, fraldinha, fraldinha, olha que beleza, olha as picanhas aqui, maravilha, só o ouro aqui, gente, perfeito. Bom dia, meninos, que a gente vai fazer os stories aqui da nossa comidinha, olha aí, que maravilha, só o ouro por aqui, vamos aqui de novo na ativa aqui, olha aí, olha o churrasqueiro esses dias aqui, agora estamos aqui novamente, olha aí que nossa chapa aqui, maravilha, aqui é um ouro, tropeira, beijoada, bombom de frango, carne de patella, pego uma gratinada aqui, lasanha, olha aí que beleza, peixinho, tropezinha, farofinha de milho, bom dia, só o ouro, vou fazer um camarãozinho, os quatro queijos aqui, azeitinho de bernei aqui, sempre gosto de colocar, ó, cebolinha aqui, mentão cortado, sabor aqui, maravilha, hoje o batidão vai ser bom, com a graça de Deus, aí vamos colocar os temperos aqui, ó, pôs açafrão, pichu-chui, aqui ó, um pouquinho de ervas finas, açafrão, cortadinho, já vou colocar o camarão aqui, para refogar aqui, ó, olha aí, olha aí, olha aí, aí depois já vou colocar os queijos, as coisas todas aqui, vamos arrumar aqui, vamos colocar o molho branco aqui, né, no camarão, os quatro queijos, olha aqui, vamos pôr o provolone ralado, mussarela, cheddar, catupiry, e o gouda aqui, ó, vamos colocar ele aqui, ó, os cinco queijos aqui, bom dia, olha aqui, uma tortinha de atum, pene, abacaxezinho, salpicão, brilho de feijão, brilho de codorna, brilho de feijão, brilho de maravilha, molho verde, brilho de pico, rosto branco, tropeiro, brilhãozinho de caldo, feijoada, camarão aos quatro queijos, peixe siciliana, peixinho, espaguete aiora, milho, batata sautê, brilho de feijão, brilho de coquete, pibe, banana que a pouco o peixinho vem, nossa chapa aqui, maravilha, olha aqui, banha abada, olha aí, um pouquinho com queijo coalho, coração, olha que beleza aí, só o ouro aqui, meu povo, olha aqui, nosso pudim, cortesia, doce, goiaba, leite, de banana, mostra um pouquinho nossas coisas antigas aqui, maravilha, espinguinha também, cortesia, só o ouro aqui, boa tarde, o bom convite que visita hoje, a loja da minha filha, Mari, a Lígia, tem ouro por aqui, a Lígia, está na saudade aqui, do meio amargo, um espressozinho, só o ouro aqui, olha aqui, o ovo de manofre, o ovo de páscoa de manofre, maravilhoso, olha esse fico de coco aqui, com recheio, passo caramelo para comer, meio amargo, só o ouro aqui, gente, olha aí, maravilha aqui, só o ouro aqui, na loja da Mari, olha aqui que beleza, loucura, olha aí, as amêndoas aqui, olha os folhos aqui, olha aí, olha aí, E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma